M-O-N-S-T-E-R Monsters, Monsters, yes we are! Hey, Vegas got me falling apart Dragulora stealing my heart Cloudy and Wolf, you make me hell out of the moon I don't know if you wanna find a smash in this lagoon I clear the now you so beguiled Even though you act so vile And Deuce has Stone Cold style These are my boots, my skeleton crew, a little strange But so are you Don't you wanna be a monster too? Para a enevoada, aqui vamos nós Convite? Negado? Todos juntos agora? Então? Como está o meu irmão? Não sei Tu? Não sabes? Não Meninas, temos um problema O cacife da Cleo estava aberto quando cheguei aqui Isso é estranho Essa não é parte louca, olhem aqui Ela deixou o batom cá dentro Ela nunca iria para um sarcófago sem o seu batom Temos que encontrá-la Aposto que ela está no ginásio, ou a beber um granizado Esperem, eu sei para onde ela foi Oh, talhantes sanguinários, é pior do que eu pensava Nunca pensei que veria a Cleo assim A chorar? Não, a limpar O que se passa contigo? Eu digo que o que se passa comigo é o mais fraco Ou deveria dizer, ela os mais fracos Nós! Vocês custaram-me um convite para o campo de treinos da praia enevoada Não entrámos? Vocês falharam-me Ela está certa Com exceção da Frankie, nenhuma de nós não é o nosso melhor Estou arrependida, Cleo Deixámos de ficar mal Meninas, o que é que estão a fazer? Acabou Ainda podemos entrar na praia enevoada O que é que estás a dizer? Todos os anos há a escolha de uma segunda claca alternativa Alternativa? Qualquer grupo pode candidatar-se Basta conseguir um milhão de acessos num susto-túbio com um vídeo automático E como é que tu sabes disso? Eu sei coisas Está no site Afinal, ainda temos uma hipótese A goleia pode fazer um vídeo nosso a ensaiar umas acrobacias malucas e um experimento Essa é uma ótima ideia Excepto por duas pequenas coisas Quais? Uma, o prazo é de dois dias e não há maneira de conseguirmos ter um milhão de visitas até lá Segundo, não prestamos Bem, não vou desistir Claque Atenção Vamos precisar de dedicação Certo Não vai ser fácil Tipo, dá? Vou gritar muito mais do que o habitual Para variar Claque das Mustangas Pois é Vamos precisar de dedicação Eu tenho espíritos Como vocês estão? Nós temos espíritos Nós temos espíritos Como vocês estão? Como vocês estão? Eu tenho espíritos Monstro high Monstro, monstro, monstro high Ok, Monstros Aqui vai... Vai tudo Sete, oito, nove, dez, assaltar levanta os pés Cotas mocegas, Cotas mocegas, Cotas mocegas Já só faltam 999.999 entradas